Presidente, nobres senhores deputados, fim da eleição, o PSDB revigorou sua força. Faltou pouco, muito pouco, para o Brasil alternar o governo. O Brasil viveu momentos de muita euforia, com a possibilidade real da alteração do governo na mudança que todo o brasileiro queria naquele momento onde a eleição foi deflagrada. Alternar o poder no país é algo necessário, é importante, porque vislumbra sempre um momento novo, esperança nova, necessidade de alteração dos projetos, alteração da economia, alteração dos projetos da saúde, na educação, enfim, é muito bom para a democracia. Na verdade, senhor presidente, senhores deputados, e por isso mesmo, podemos dizer que os brasileiros estão mais conscientes e demos uma resposta positiva contra um projeto de poder deste governo. O senador Aécio Neves conseguiu mostrar à sociedade brasileira que é uma alternativa de mudança. Os 48,36% comprovam este dado, dado importante, pois ainda neste momento que vislumbramos a alternativa de mudança, devemos dar à oposição, nesta casa, uma maior eficiência, maior fiscalização e, mais do que isso, maior vigilância em relação ao governo que já está fadado ao desmonte como a própria presidente Dilma, eleita, acabou de mostrar com a demissão do ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Como oposição, cobraremos as inúmeras promessas feitas aqui, senhor presidente, senhores deputados, pela presidente eleita. De maneira firme, sem transigência. E essa atuação comunga com a do senador Aluísio Nunes Ferreira, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, nesta terça-feira. E é por isso mesmo que o PSDB não afrouxará suas convicções. Faremos oposição intensa durante todo o mandato da presidente. No dia seguinte às eleições, a presidente demitiu por anúncio de imprensa o próprio ministro da Fazenda. Não acredito que o ministro Mantega há muito perdeu o respeito do Brasil. basta ver a economia capengando, uma economia de um crescimento do PIB pífio em relação aos... Para concluir, senhor presidente, quero dizer que, na verdade, o que destacou o senador Aluísio Nunes foi o seguinte, que a presidente Dilma não tem lua de mel, não tem direito à lua de mel, como todo governante recém-eleito. Ela tem, sim, muitas obrigações e muito trabalho pela frente. Nós iremos cobrar aqui desta tribuna e nas ações políticas do PSDB e dos partidos aliados. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Que não, não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... O Espírito de Santos, no meu estado de São Paulo...